Bate-papo das seis, oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem, Rio Doce Radiologia, Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite. Meu nome é Jamília, sou psicóloga, psicóloga clínica. Trabalho também no LMC e hoje eu estou com vocês na quarta da saúde, no Bate-papo das seis, para falar sobre a campanha do Outubro Rosa. Como sempre digo, toda campanha se faz necessário quando aumenta o número de casos, né? E hoje, para compor a mesa aqui conosco e participar desse Bate-papo, nós temos a presença da doutora Natália, doutora Natália Durão. Boa noite, doutora. Boa noite, Jamília. Obrigada pelo convite aqui de participar mais uma vez na quarta-feira de saúde. Muito feliz aqui. Muito bom. E o doutor Pedro Lavine, mastologista. E a doutora Natália é radiologista. Radiologista, exato. Boa noite, doutor. Boa noite, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui novamente conversando sobre esse tema tão importante. Em breve teremos a doutora Raquel, né? Que vai chegar logo mais para compor a mesa conosco. É importante dizer que essa campanha do Outubro Rosa, ela se faz necessário, né? É uma campanha que acontece desde 1990. O símbolo dela é um laço rosa. E para entender um pouco mais todo esse movimento, eu gostaria que os doutores e aí quem ficar à vontade pudéssemos explicar o que é a campanha do Outubro Rosa. Que é a campanha que vai falar sobre a prevenção do câncer de mama. Sim. O Outubro Rosa, na verdade, nasceu em Nova Iorque, né? Nos Estados Unidos. Um movimento das pessoas lá, da comunidade médica também. E foi incorporado no Brasil já há muito tempo. Tanto que a gente sabe que o Outubro Rosa já pensa em prevenção do câncer de mama. E qual que é o objetivo da campanha, né? É comentar sobre a prevenção e o rastreamento precoce do câncer de mama. E como que isso se dá? A gente tem que ter em mente duas coisas. Prevenção é uma coisa e rastreamento é outra. A prevenção, a gente está querendo falar sobre como evitar o câncer, como tentar diminuir as chances de você ter câncer, né? E o rastreamento não. O rastreamento é identificar o câncer muito pequeno, numa etapa super inicial. E o que isso muda? O prognóstico, tratamentos e tudo. Então, o Outubro Rosa é isso. É prevenção e rastreamento precoce. Principalmente o rastreamento precoce, que a gente consegue fazer com mamografias, exames de imagem. Muito legal, doutora. Muito legal. Queria apresentar aqui a doutora Raquel, que acabou de chegar. Seja bem-vinda. Obrigada. Vai compor a mesa pra gente fazer esse bate-papo. Boa noite, doutora. Boa noite. Então, a gente está aqui falando sobre o que é a campanha. Começamos sobre o que é a campanha do Outubro Rosa, que a doutora Natália estava aqui nos explicando. E pelo que eu percebi das suas explicações, quando você faz esse rastreio, né? Isso vai impactar na qualidade do tratamento. Exato. E por isso... É importante falar que a principal foco da campanha é justamente esse. Isso aí. O diagnóstico precoce. Porque com o diagnóstico precoce, a gente consegue aumentar muito a chance de cura e consegue reduzir muito o tratamento. Então, consegue evitar, por exemplo, quimioterapia. Então, quando a gente dá o diagnóstico da paciente que ela está com câncer de mama, uma das primeiras coisas que ela pergunta, mas Pedro, vai cair meu cabelo? Vou precisar fazer quimioterapia? Então, muitas vezes, quando a gente consegue fazer o diagnóstico muito precoce, a gente consegue, inclusive, evitar a quimioterapia. Interessante. Aumenta a chance de cura, reduz cirurgia, reduz quimioterapia, só benefício. Então, a gente tem aqui que a campanha do outubro rosa é a prevenção e o rastreio precoce. Então, ela tem dois focos de objetivo. A prevenção e o rastreio precoce do câncer de mama, que vai interferir em todo o processo a posteriori da descoberta ou não da evitação desse câncer. Mas, o que é, então, o câncer de mama? Então, o câncer ocorre uma mutação na célula e, aí, essa célula mutada, ela vai começar a se proliferar desordenadamente. Essa mutação, ela pode acontecer por algum fator externo que causou a mutação, a transformação dessa célula. Que fator externo? Os fatores de risco, né, que a gente chama. Então, sedentarismo, obesidade, a reposição hormonal prolongada e, talvez, não indicada tão bem. Que depois a gente vai comentar mais, eu acho, sobre isso, né. Obesidade, o tabagismo. Então, todos esses fatores de risco podem levar a uma transformação na célula e a célula, então, ser mutada. E, aí, essa célula mutada começa a se proliferar desorganizadamente e muito rapidamente. Por isso que a célula do câncer cresce mais rápido, por esse fator externo ou porque ela herdou a célula com mutação. Então, na maioria dos casos, 90% no geral, a 95%, a gente adquire no decorrer da vida. E não ocorre porque herdou aquela mutação, que a gente chama de câncer hereditário. O hereditário é esse, que você herdou a mutação. E não aquela mutação que ocorreu no decorrer da vida, que é a grandissíssima maioria dos casos. Entendi. Mas, só pra ficar claro, existe a possibilidade do câncer de uma... Tem uma parcela que é hereditário. Isso. Embora a maioria é adquirida. Isso. De 5% a 10% vai ser hereditário. É diferente de ter caso na família e aumentar a minha chance. Isso é fator de risco. Mas, não necessariamente eu herdei o gene que vai dar o câncer. Né? Então, essa é a diferença. Então, só 5% a 10% é porque herdou aquele gene responsável pelo câncer. 90% a 95% não herdou o gene, por mais que tenha casos na família. E essa mutação ocorreu no decorrer da vida pela exposição aos fatores de risco. Ah, interessante. É interessante porque a maioria de nós imagina que a hereditariedade tem a ver com esse fator de risco. Se tem alguém na família, é hereditário. E não é isso. Não é isso. Isso só é um fator de risco dentre os outros. E já que a gente está falando de fatores de risco, a gente pode falar um pouco mais sobre isso? Eu acho que você comentou algumas coisas, mas para a gente poder entender com mais clareza, o que seriam esses fatores? A gente sabe que a alimentação está quase que na base de todas as prevenções de todos os cânceres, né? Mas o que mais é específico do câncer de mama? Então, além do fator de risco ter alguém da família, que é diferente de você herdar aquela mutação, soma-se os hábitos de vida saudáveis, né? Então, fumar, beber, estar acima do peso, não praticar atividade física, assim como para qualquer outro tipo de câncer, né? Não só para o câncer de mama. Inclusive, com essas medidas, a gente diminui 30% dos casos de cânceres. É muita coisa. Além do que é muito falado sobre a terapia de reposição hormonal. Mas, esse é um adendo muito importante para a gente dar para a população, porque fala-se tanto da terapia de reposição hormonal como uma causa do câncer de mama. Ela é fator de risco, mas ela é um fator de risco muito pequeno comparado aos demais fatores de risco. Exemplo, se eu faço a terapia de reposição hormonal, o meu fator de risco para desenvolver o câncer é de 1.2. Se eu sou acima do peso, se eu estou obesa, o meu risco é de 1.4. A obesidade, o risco é muito maior do que a reposição hormonal. Em relação à reposição hormonal, agora é uma dúvida minha e talvez de outras pessoas também. É a de se avaliar o custo-benefício? Com certeza. Sim. Porque é um fator de risco, mas às vezes a reposição hormonal é o caminho. Eu acho que é igual a Raquel está falando. A reposição hormonal é um fator de risco. Então vai aumentar seu risco, vai sair de 1 para 1.2. Então aumenta o risco de desenvolver o câncer de mama, sim. Mas o que adianta, é um aumento tão pequeno, o que adianta você não fazer reposição hormonal para não aumentar esse risco e ter uma qualidade de vida terrível. E a gente hoje em dia tem um fácil acesso ao mastologista, aos exames de imagem, a mamografia. Todo ano tem aqui essa campanha. Então a gente sempre consegue fazer os exames. Eu acho que se a paciente tem indicação de fazer a reposição hormonal, eu acho que deve fazer a reposição hormonal e sempre não esquecer de fazer os exames de rastreio. É lógico que tem casos que tem um risco, consumando vários riscos, e aí talvez não seja o ideal fazer. E aí o próprio médico vai contraindicar, né? Isso, com certeza. Por exemplo, a paciente mutada, que tem um risco, que a Raquel falou, aquele hereditário que herdou fazer a reposição hormonal em algum desses casos, mas muito específico. Na grande maioria dos casos, eu acho que deve ser acompanhado e fazer a reposição hormonal. E é legal a gente falar disso para não ter essa confusão, né? Não gerar esse mito lá. E a outra coisa é que reposição hormonal é diferente da onda do chip, né? Da beleza de implantar hormônios. É bem diferente. A reposição hormonal, ela tem indicação precisa, então a mulher menopausada parou de menstruar e começou os sintomas de fogachos, aquelas ondas de calor. E aí quais outros prejuízos que ela tem? Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de osteoporose. Então para essas mulheres, essas mulheres terão benefício em fazer a reposição, e aí o quanto antes fizer, para também o quanto antes parar. E aí elas têm benefício, diminui o risco de todas essas outras coisas. Agora, não tenho fogacho nenhum, eu não tenho, meu osso está perfeito, não tenho a chupenia, né? Está tudo certinho, por isso que é importante o acompanhamento do médico. Não precisa repor, né? Por isso que tem que ser avaliado caso a caso. Mas aí agora eu fiquei com outra dúvida em relação a esses outros hormônios, né? Esses mais voltados para a beleza. Tem estatísticas apontando a contribuição disso para qualquer tipo de câncer? E aí eu nem acho que vai ter a ver só com... E aí sou eu que acho, vocês que vão me responder, né? Que talvez não tenha a ver só com câncer de mão, mas talvez com outros cânceres também, né? Então é complicado, porque primeiro que esses chips, você não tem acesso ao que é utilizado. São várias medicações, vários hormônios, nem a dose exata. E é difícil ter trabalho para comparar, porque é difícil alguém para se submeter a esse tipo de trabalho, né? Então a gente tem trabalhos com reposição hormonal. Isso aí já está bem definido, esses trabalhos. Mas para esses chips, não. Só um ponto, eu acho, sobre a reposição hormonal ainda, né? Que é uma coisa muito frequente no consultório. É a paciente vir até a gente com indicação de fazer reposição hormonal, mas com um nódulo na mama. Um nódulo birrades três, que o risco de ter esse câncer é muito baixo. Ela vem perguntar, Pedro, mas eu posso fazer reposição hormonal mesmo com esse nódulo? Vale lembrar que a reposição hormonal não aumenta o risco desse nódulo virar câncer. Aumenta o risco de desenvolver um outro nódulo e esse nódulo sim ser câncer. Então, na maioria dos casos, ter um nódulo com características benignas na mama não contraindica o uso da reposição hormonal. Legal. Muito bacana. E nem, também é interessante, puxou outro assunto, de que eu tenho nódulos e aí eu estou acompanhando, é bem comum, há vários anos eu acompanho nódulos birrades três. Então, aí a Natália vai saber bem, né? O nódulo birrades três, após dois anos estando estável, ele já reduz a classificação. E aí já não exigiria acompanhamento de seis em seis meses. Mas o detalhe que eu queria falar é que esses nódulos, na maioria, na grandissíssima maioria das vezes, não vão ser o problema. O problema são os nódulos novos que vão aparecer, né? Então, algumas pacientes falam assim, poxa, eu tinha um nódulo, acompanhava, não adiantou nada. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquele nódulo você acompanhou, ele não tinha característica suspeita, por isso que ele está lá quietinho, a gente não vai mexer nele, por isso que inclusive nem tem indicação de retirar esses nódulos, porque outros nódulos podem aparecer e você não vai retirar todos e não te diminui o risco de aparecer câncer um dia na vida. Porque o problema maior vai ser um outro nódulo que já vai aparecer com suspeição. Ou, que é menos comum, mas que pode acontecer, aquele nódulo cresceu, se transformou e aí também a gente vai indicar biópsia, né? Legal. Interessante. Então, já sabemos o que é campanha, já sabemos o que é o câncer. E antes da gente entrar na questão do tratamento, eu queria que a gente pudesse falar assim, quais são os sintomas, né? Como que a gente vai diagnosticar? Óbvio, que eu acho que o preventivo, né, tem aí mais à frente, a gente vai falar sobre a frequência desses autos cuidados, né? Mas, quais seriam os sintomas que vão me dar indícios que eu preciso me preocupar com o câncer de mama? É, a gente não quer que tenha sintomas, né? Na verdade, é pra você não ter nada. E a companhia é pra isso. Isso. Por quê? Se você esperar, e essa é a nossa grande luta, né, de insistir tanto em fazer a mamografia. Mamografia é o único exame que diminui mortalidade no câncer. Por quê? Porque diagnostica precoce, se eu tenho nódulos precoces, câncer precoce, eu trato menos, igual o Pedro falou, e aí a sobrevida é muito maior e vai ficar curado. Então, a gente quer que não sinta nada e aí você vai fazer o seu exame porque estava na hora de fazer. Mas, quando aparecem sintomas, o principal é nódulo palpável, né? Algum carocinho na mama palpável. E aí, como que a pessoa perceberia isso? No autoexame. Por isso que a gente fala que o autoexame, ele deve ser feito como uma forma de autoconhecimento pra gente perceber qualquer tipo de alteração na gente. Por quê? Faço mamografia todo ano, mas entre uma e outra eu tô percebendo alguma coisa de diferente, opa, vou ter que voltar no meu médico antes. Acontece isso. E aí, é bem legal que a pessoa faça isso. Mas o autoexame jamais vai substituir a realização do exame, porque se a gente esperar o nódulo ficar palpável a ponto, né? De eu percebê-lo no autoexame, ele vai estar muito maior do que perceberia pela mamografia. Acho que vale a pena também fazer uma pontuação sobre o autoexame, que era algo que eu vou conversar sobre mais à frente, mas já que entrou. Tem uma forma de fazer o autoexame, né? E talvez nem toda vez que eu apalpar alguma coisa vai ser um indicativo de câncer. Então, fazer o autoexame com muita consciência, né? E de preferência, pedir uma orientação do seu ginecologista ou do mastologista de como fazer esse autoexame. Pra que também não crie ali fantasias e a gente comece a se... Como a gente faz com a automedicação, né? A gente faz o autodiagnóstico. E aí pode também trazer umas consequências. Eu falo na minha área, né? Consequências emocionais danosas e... Enfim. Não deixar de consultar o médico, até pra ser orientado em como fazer o autoexame. Doutor Pedro ia falar alguma coisa? Essa questão do autoexame é muito polêmica, que é justamente o que a Raquel falou. Antigamente, tanto é que tem muito... Ah, outubro rosa, se toque e se cuide. O autoexame é fundamental pro autoconhecimento. Pra mulher se autoconhecer e conhecer seu corpo. Não existe uma técnica que deve ser feita. Você deve palpar, realmente na hora que tá tomando banho, pelo menos uma vez por mês, se conhecer. Pra conhecer seu corpo, justamente porque se você tiver algum nódulo, se você sentir alguma diferença, você procurar fazer o exame antes. Mesmo que você tenha feito o exame um mês atrás. Se você se perceber o nódulo, você vai fazer o exame antes. Então a gente vai adiantar esse exame. Mas não existe uma técnica que tem que ser feita daquela forma. É a forma como a mulher, a paciente, se sentir mais confortável. Desde ao passe, conhecer... O foco do autoexame é justamente esse. Conhecer, porque se tiver alguma coisa de alterado, eu consiga detectar o quanto antes e ir no mastologista. Mas um dado importante é, em relação ao autoexame, né? Não é ele que vai definir a frequência com que a gente faz os exames de rastreamento, né? Não é você fazendo o autoexame achando que tá normal que vai deixar de fazer mamografia. Então isso daí é a frase mais importante, não é o autoexame que define conduta de rastreamento. É, é muito importante uma coisa não anular a outra, né? Você precisa ter muita consciência de que o autoexame pode ser um complemento ou uma ajuda rotineira, né? De fácil acesso ali, que você pode fazer a qualquer tempo. Mas em hipótese alguma, isso vai anular a necessidade do rastreio, do preventivo, das consultas e de tudo mais que tá ali. Sobre o autoconhecimento, né? Eu acho muito interessante. A nossa cultura, de alguma forma, ela tem muitas dificuldades e muitos desafios pra lidar com o próprio corpo, né? E como é importante o autoconhecimento, porque a gente pode, eu não vou nem falar prevenir, mas talvez se antecipar várias outras doenças, porque eu sei me ouvir, eu sei me perceber, eu sei que alguma coisa não tá no lugar, né? E a gente é tão, a nossa cultura e os tempos modernos um pouco mais tão voltado pra fora, né? Pra beleza, pra estética, pro que o outro pensa de mim, porque como vão me ver, como vão me achar, que eu vou esquecendo de olhar o pra dentro, né? E até nessas questões orgânicas, questão emocional sem dúvida nenhuma, o pra dentro é fundamento, né? Mas a gente vê que até nas questões orgânicas, o pra dentro é fundamento. Com certeza, se conhecer é fundamental, né? Gente, o papo tá interessante, vamos fazer um intervalinho e logo, logo voltaremos com mais um bate-papo das seis e o programa hoje é sobre câncer de mama. Olá, voltamos com a nossa quarta da saúde, com o nosso bate-papo das seis, o assunto é outubro rosa, prevenção e rastreio do câncer de mama. E aí, falando em rastreio, falando de rastreio, de rastreio, de rastreio, e eu queria perguntar o que é o rastreio? Bom, o rastreamento é identificar alguma alteração antes de ter qualquer sintoma clínico, né? Antes do paciente sentir alterações. Como a gente tá falando do câncer de mama, então o rastreamento do câncer de mama é identificar o câncer muito no início, antes de qualquer sintoma, por exemplo, os sintomas que a doutora Raquel falou, um nódulo palpável, um fluxo papilar, então é o rastreamento e o que a gente objetiva, né, com o outubro rosa é identificar o câncer no início. E nesse rastreio eu posso pensar aqui também esses exames preventivos? Porque a mulher todo ano faz os preventivos, o rastreio entra também dentro do preventivo? O rastreamento é exatamente isso, são exames de rastreamento, é porque a gente fala prevenção, mas são exames de rastreamento, que é pra identificar alterações antes de qualquer sintoma. Então, em relação à mama, o exame de rastreamento primordial, o recomendado pra população geral, é a mamografia, a partir dos 40 anos, e sendo feita de forma anual. Então esse é o exame geral, é o exame base, é o exame que todo mundo tem que fazer e completamente acessível pra qualquer pessoa no Brasil. E é acessível em relação às US, serviços particulares, tudo isso tá disponível. Então é uma facilidade que a gente tem aqui. Em Linhares, onde a gente consegue fazer esses exames? Qualquer clínica já faz, é bem difundido mesmo, de fácil acesso mesmo. De exame, clínica de imagem. Então hoje, as mulheres não podem dizer que não conseguiram fazer o rastreio porque acha facilmente. Acha. Inclusive, o Ministério da Saúde preconiza entre os 50 e 69, né? Porque eles se baseiam em dados estatísticos na maior incidência. E aí essa idade só serve como referência que se a pessoa tiver esta, nessa faixa etária, ela pode ir ao posto de saúde, que ela vai ter direito à requisição da mamografia sem sequer passar com o médico. É de direito dela. Fora dessa idade, a única diferença é essa, que fora dessa idade do Ministério da Saúde, teria que passar pelo médico do posto de saúde e ele dar a requisição. Então, pelo SUS, antes dos 50, o médico tem que pedir. Isso. Achei muito interessante essa informação. Depois dos 50, é um direito da mulher e ela vai chegar na agente de saúde dela e vai pedir o acesso a esse direito. Isso, exatamente. Ótimo. E como é que faz o rastreio? Então, o principal rastreio, né, pra população em geral, com risco geral, que a gente fala, inicia com mamografia a partir dos 40 anos. Esse é o exame. Mamografia a partir dos 40 anos anual. Pessoas com alto risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida, elas se enquadram em outra categoria, que a gente utiliza mamografia e ressonância magnética nesse rastreamento. E quem são essas pessoas que têm um alto risco, que a gente considera? Pessoas que herdaram um gene mutado, né, do câncer, famosos BRCA1, BRCA2, mas tem outros. Pessoas que fizeram tratamento de câncer torácico e receberam irradiação, geralmente na infância, linfoma. Pessoas que têm um risco acumulado por uma somatória de fatores maior que 20%. Isso, o mastologista, o ginecologista que faz esse cálculo. E aí, essas pessoas, um grupo bem específico, que se enquadra num rastreamento um pouco diferente, que é mamografia mais ressonância magnética. Esse é basicamente o rastreamento que a gente tem. Legal. Então a gente percebe que não é difícil fazer o rastreio, não é difícil fazer o cuidado, né, pra ter essa informação, se eu tenho ou não câncer, precocemente. E descobrindo esse nódulo, essa alteração, o que se faz a partir daí? É, a partir de um exame de imagem de rastreamento alterado, o recomendado é a paciente levar esse exame pra um mastologista, que é o médico especialista na mama. Além do seu ginecologista, que faz acompanhamento, né, mas é interessante a informação de um especialista. E aí o doutor Pedro pode falar. Nesse momento, quando dá alguma alteração no exame de mama, todas as alterações no exame de mama, seja pelo ultrassom, mamografia, ressonância, eles são classificados no BI-RADS. Aí o BI-RADS vai variar de 0 até 6. Quando a gente vai falar que está alterado, geralmente é BI-RADS 3, 4 ou 5. O BI-RADS 3 é que o risco de ser câncer é muito baixo, nós vamos só acompanhar. Vamos repetir esse exame numa periodicidade menor. O BI-RADS 4 e 5 já vão requerer uma biópsia dessa alteração, seja um nódulo, uma microcalcificação. E aí existem várias formas, várias modalidades de biópsia. Não é sempre a mesma biópsia que a principal é guiada por ultrassom com agulha. Algumas vezes a gente precisa fazer por cirurgia, mas quando é BI-RADS 4 ou 5, geralmente a gente faz biópsia. BI-RADS 3, geralmente a gente acompanha. E quem classifica isso é a radiologista que fez o exame. Entendi. Então a gente tem o rastreio. Desculpa, a partir do rastreio, se a gente percebe alguma alteração, o mastologista vai colher esse material para fazer a biópsia e ver a classificação dessa alteração. Em descobrindo um câncer. Então, na verdade até, assim, já fez o exame de imagem, viu que tem uma alteração BI-RADS 3, 4 ou 5, a paciente já tem direito de ir na Casa Rosa. Lá ela vai ter acesso à biópsia. Até na Oncologia do Hospital Rio Doce também tem acesso aos BI-RADS 4, que já vai ter acesso à biópsia e depois começar todo o tratamento. Então, fez mamografia, ultrassom e deu alteração BI-RADS 3, 4 ou 5, já pode procurar direto à Casa Rosa. Entre os outros estabelecimentos particulares. Isso, é pelo SUS. É muito legal, a gente também está fazendo essa diferença. Quais são as portas de entrada para a prevenção e quais são as portas de entrada para o tratamento, né? Isso. E aí, então, descobriu um câncer e quais seriam as possibilidades de tratamento? O tratamento vai variar muito justamente de acordo com o estágio em que esse câncer foi descoberto. O foco do Outubro Rosa é justamente o diagnóstico precoce. Se a gente consegue fazer um diagnóstico muito precoce, naquele estágio que a gente não consegue nem sentir o nódulo, na maioria dos casos, nesses estágios, a gente faz uma cirurgia pequena na mama e pesquisa um linfonodo na axila, né? Vale lembrar aqui que a cirurgia do câncer de mama, retirar a mama inteira ou fazer só o quadrante que a gente fala, tirar só o lugar onde está o câncer, com a margem de segurança, que é o tecido sadio ao redor do câncer, é o tratamento, a chance de cura é exatamente a mesma. É muito comum a paciente chegar no consultório com o diagnóstico e ela falar assim, Pedro, eu não quero saber de estética, eu quero ficar livre da doença. E é um comportamento, é um pensamento que a gente entende, você só quer ficar curado. Mas a chance de cura é muito grande. Então imagina essa paciente, essa mulher, viver sem a mama por 40 anos, mais pela frente. sabendo que eu tirar só o câncer com o tecido sadio ao redor, é o suficiente, a chance de cura é a mesma. Então, tratar mais nem sempre significa tratar melhor. A gente teve aquele caso da Angelina Jolie, né? E acho que a partir desse caso, muitas mulheres começaram a correr mais atrás e essa ideia do arrancar a mama toda, né? Eu acho que ela surge um pouco desse movimento, né? E eu queria, acho que o doutor explica um pouco isso nessa sua fala, né? Às vezes tirar tudo não é a solução. Mas tem casos que são indicativos? É, porque o caso dela é diferente, né? É, então a Angelina Jolie, ela tinha indicação de fazer o teste genético, aquele que eu comentei que é mais raro, 5, 10% só, a mãe dela teve câncer de ovário, ela teve mais casos na família, então ela tinha indicação de fazer o teste. Aí, no caso, normalmente quem faz? Na verdade, a mãe dela fez primeiro. Então, a mãe dela fez, deu positivo, e aí ela fez o dela também, que também deu positivo. Então, a vantagem de se fazer o teste genético é justamente essa, para que antes que o câncer surja, a pessoa possa fazer alguma coisa profilaticamente, como a retirada das mamas. Então, ela não fez para tratamento, ela fez apenas para prevenção, porque ela era BRCA. Porque ela tinha essa mutação. Isso, a mutação do BRCA, então ela retirou as mamas todas por dentro, a glândula, e colocou a prótese imediatamente. E retirou os ovários, porque aí diminui a chance tanto de câncer de mama, quanto da de câncer de ovário. Legal. E é importante a gente colocar sobre isso, porque assim, quando a pessoa é uma figura, é uma celebridade, né, a gente tende a pegar isso como uma verdade generalizada. Mas tem que frisar bem que isso é uma exceção. E esquece de colocar que isso é uma exceção. Isso é um caso específico, né? Isso é um caso muito específico. E que o médico que você vai estar buscando vai ter esse olhar, né? E se for necessário, ele vai indicar. Mas se for necessário, como o doutor Pedro trouxe há pouco, nem sempre tirar tudo é o melhor tratamento, né? Na maioria dos casos, não é. Então, a prevenção que ela fez, ela fez uma prevenção porque ela já sabidamente tem um risco altíssimo de desenvolver câncer no decorrer da vida. Então, quanto maior a idade dela, maior é o risco dela ter. Inclusive, nem são para todas as mutações que a gente vai ter indicação de retirar as mamas. Hoje, a gente tem indicação para o BRCA1 e 2, para o PTEN, para o P53, para o CDH1, para o PALB. Então, assim, são genes específicos. E tem uma enormidade de genes ainda já descobertos, ainda que vão vir para descobrir mais. Mas essa questão de retirar profilaticamente também é diferente da questão que o Pedro abordou sobre retirar uma parte e retirar a mama toda para o tratamento. Mesmo porque o grande problema do câncer de mama não é a recidiva da mama. Essa a gente sempre será capaz de tratar. É a recidiva à distância, a metástase. Este que é o problema. Então, retirar a mama toda não vai impedir que a metástase possa ocorrer. E aí, já que a gente está falando de prevenção, da importância do rastreio, a importância dessa prevenção, a gente podia falar aqui, para ficar claro, para mim e para todos os ouvintes, essa questão da porcentagem de cura. A gente sabe que um grande número de mulheres são acometidas pelo câncer de mama. Grande parte delas poderiam ter feito essa prevenção. Mas eu queria falar um pouco mais sobre... Porque isso vai nos ajudar a correr atrás da prevenção. Sabendo a expectativa disso, da prevenção, e como é que é essa porcentagem, como é que a gente fala assim, fazendo rastreio, buscando, qual é o ganho que eu tenho? Se o diagnóstico for feito muito precocemente, no estágio que a gente está batendo na tecla aqui, bem inicial, a chance de cura chegar a 95%. Então, se a gente parar para pensar assim, uma pessoa que é hipertensa, ela nunca vai ser curada. E nós estamos falando que uma pessoa com câncer tem chance de ser curada em 95% das vezes, se a gente conseguir fazer esse diagnóstico precoce. É um número muito expressivo, muito importante. Muito significativo, né? Por isso a importância do rastreio, da mamografia anual a partir dos 40%. Já o contrário. Se a paciente já chega com metástase, é muito triste, porque apenas 20%, por exemplo, vão viver por cinco anos. 80% não chega nem a cinco anos. É uma dicotomia, assim, é uma disparidade muito grande, né? Se você previne, você tem 95% de chance de viver e viver bem. Se você não previne, isso cai absurdamente e é assustador, no meu ponto de vista. É por isso que as campanhas do outubro rosa são tão fortes, porque muda a história de vida, né? Diagnosticar no início e diagnosticar em estágio mais avançado. E o interessante, quando a gente fala dessa... A gente tem muito medo do câncer, né? Até bem pouco tempo atrás, ou hoje ainda, quando se fala em câncer, câncer já vai pra morte. É muito assustador. E muitas vezes a gente fica com medo de descobrir coisas e não vai cuidar. E pensando o quê? Se você cuida da sua vida, você vai impactar numa série de outras coisas à sua volta. Toda a sua família, tudo que está no seu entorno, também vai ganhar com a sua prevenção. Então, eu acho muito legal a gente entender assim, 95%. 95%. 95%. 95%. E a hipertensão não tem cura. E o diabetes não tem cura, né? E vivendo com qualidade. E vivendo com qualidade. Isso que você falou é muito importante também, Jamile, que a gente fica falando tanto da mulher, a paciente adoeceu, a família inteira adoece. Então, quando vai fazer quimioterapia, muda a dinâmica inteira da casa. Então, com certeza, não adoece só aquela pessoa. É uma prevenção pra família toda, sem dúvida nenhuma. Desde a questão financeira, porque às vezes... A paciente, ela é o arrimo de família, né? Mais de todos, enfim, ficariam aqui elencando muitas, muitas vantagens ao descobrir precocemente. Mas agora nós vamos pra mais um intervalinho e logo mais voltamos com mais um Bate-Papo das Seis, Campanha Outubro Rosa. Bate-Papo das Seis. Oferecimento Uniscan. Diagnóstico por Imagem. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia Unicor. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital. Juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite. Meu nome é Jamília, sou psicóloga, psicóloga clínica, trabalho também no LMC. E hoje eu estou com vocês na quarta da saúde, no Bate-Papo das Seis, pra falar sobre a campanha do Outubro Rosa. Como sempre digo, toda campanha se faz necessário quando aumenta o número de casos, né? E hoje, pra compor a mesa aqui conosco e participar desse Bate-Papo, nós temos a presença da doutora Natália, doutora Natália Durão. Boa noite, doutora. Boa noite, Jamília. Obrigada pelo convite aqui, de participar mais uma vez na quarta-feira de saúde. Muito feliz aqui. Muito bom. E o doutor Pedro Lavini, mastologista. E a doutora Natália é radiologista. Radiologista, exato. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui novamente, conversando sobre esse tema tão importante. Em breve, teremos a doutora Raquel, que vai chegar logo mais pra compor a mesa conosco. É importante dizer que essa campanha do Outubro Rosa, ela se faz necessário, né? É uma campanha que acontece desde 1990. O símbolo dela é um laço rosa. E pra entender um pouco mais todo esse movimento, eu gostaria que os doutores e aí quem ficar à vontade pudéssemos explicar o que é a campanha do Outubro Rosa, né? Que é a campanha que vai falar sobre prevenção do câncer de mama. Sim, o Outubro Rosa, na verdade, nasceu em Nova Iorque, né? Nos Estados Unidos, um movimento das pessoas lá, da comunidade médica também. E foi incorporado no Brasil já há muito tempo. Tanto que a gente sabe que o Outubro Rosa já pensa prevenção do câncer de mama. E qual que é o objetivo da campanha, né? É comentar sobre a prevenção e o rastreamento precoce do câncer de mama. E como que isso se dá? A gente tem que ter em mente duas coisas. Prevenção é uma coisa e rastreamento é outra. A prevenção, a gente está querendo falar sobre como evitar o câncer, como tentar diminuir as chances de você ter câncer, né? E o rastreamento, não. O rastreamento é identificar o câncer muito pequeno, numa etapa super inicial, e o que isso muda prognóstico, tratamentos e tudo. Então, o Outubro Rosa é isso. É prevenção e rastreamento precoce. Principalmente o rastreamento precoce, que a gente consegue fazer com mamografias, exames de imagem. Muito legal, doutora. Muito legal. Queria apresentar aqui a doutora Raquel, que acabou de chegar. Seja bem-vinda. Vai compor a mesa pra gente fazer esse bate-papo. Boa noite, doutora. Boa noite. Então, a gente está aqui falando sobre o que é a campanha. Começamos sobre o que é a campanha do Outubro Rosa, que a doutora Natália estava aqui nos explicando. E pelo que eu percebi das suas explicações, quando você faz esse rastreio, isso vai impactar na qualidade do tratamento. Exato. E por isso... É importante falar que o principal foco da campanha é justamente esse. O diagnóstico precoce. Porque com o diagnóstico precoce, a gente consegue aumentar muito a chance de cura e consegue reduzir muito o tratamento. Então, consegue evitar, por exemplo, quimioterapia. Então, quando a gente está o diagnóstico da paciente que ela está com câncer de mama, uma das primeiras coisas que ela pergunta, mas Pedro, vai cair meu cabelo? Vou precisar fazer quimioterapia? Então, muitas vezes, quando a gente consegue fazer o diagnóstico muito precoce, a gente consegue, inclusive, evitar a quimioterapia. Interessante. Aumenta a chance de cura, reduz cirurgia, reduz quimioterapia, sobe benefício. Então, a gente tem aqui, né, que a campanha do outubro rosa é a prevenção e o rastreio precoce. Então, ela tem dois focos de objetivo, né? A prevenção e o rastreio precoce do câncer de mama, que vai interferir em todo o processo a posteriori da descoberta ou não, né, da evitação desse câncer. Mas, o que é, então, o câncer de mama? Então, o câncer ocorre uma mutação na célula e aí, essa célula mutada, ela vai começar a se proliferar desordenadamente. Essa mutação, ela pode acontecer por algum fator externo que causou a mutação, a transformação dessa célula. que fator externo? Os fatores de risco, né, que a gente chama. Então, sedentarismo, obesidade, a reposição hormonal prolongada e talvez não indicada tão bem, que depois a gente vai comentar mais, eu acho, sobre isso, né? Obesidade, o tabagismo. Então, todos esses fatores de risco podem levar a uma transformação na célula e a célula, então, ser mutada e aí, essa célula mutada começa a se proliferar desorganizadamente e muito rapidamente, por isso que a célula do câncer cresce mais rápido, por esse fator externo ou porque ela herdou a célula com mutação. Então, na maioria dos casos, 90% no geral, a 95%, a gente adquire no decorrer da vida e não ocorre porque herdou aquela mutação que a gente chama de câncer hereditário, o hereditário é esse, que você herdou a mutação e não aquela mutação que ocorreu no decorrer da vida, que é a grandissíssima a maioria dos casos. Entendi, mas só pra ficar claro, existe a possibilidade do câncer de uma, tem uma parcela que é hereditário. Isso. Embora a maioria é adquirida. Isso. De 5% a 10% vai ser hereditário. É diferente de ter caso na família e aumentar a minha chance. Isso é fator de risco. Mas não necessariamente eu herdei o gene que vai dar o câncer. Então, essa é a diferença. Então, só 5% a 10% é porque herdou aquele gene responsável pelo câncer. 90% a 95% não herdou o gene por mais que tenha casos na família e essa mutação ocorreu no decorrer da vida pela exposição aos fatores de risco. Ah, interessante. É interessante porque a maioria de nós imagina que a hereditariedade tem a ver com esse fator de risco. se tem alguém na família é hereditário e não é isso. E não é isso. Isso só é um fator de risco dentre os outros. E já que a gente está falando de fatores de risco, a gente pode falar um pouco mais sobre isso? Eu acho que você comentou algumas coisas, mas para a gente poder entender com mais clareza o que seriam esses fatores. A gente sabe que a alimentação está quase que na base de todas as prevenções de todos os cânceres. Mas o que mais é específico do câncer de mama? Então, além do fator de risco ter alguém da família que é diferente de você herdar aquela mutação, soma-se os hábitos de vida saudáveis. Então, fumar, beber, estar acima do peso, não praticar atividade física, assim como para qualquer outro tipo de câncer, não só para o câncer de mama. Inclusive, com essas medidas a gente diminui 30% dos casos de cânceres. É muita coisa. inclusive para a mama. Fora isso, a idade. Quanto maior a idade, maior o risco. Raça branca, maior o risco. As mulheres que não amamentaram, maior o risco. A amamentação é considerada fator de proteção. Não ter filhos também é fator de risco. Ou ter filhos de uma idade mais tardia, após os 35 anos, também é fator de risco. Além do que é muito falado sobre a terapia de reposição hormonal. mas esse é um adendo muito importante para a gente dar para a população porque fala-se tanto da terapia de reposição hormonal como uma causa do câncer de mama. Ela é fator de risco, mas ela é um fator de risco muito pequeno comparado aos demais fatores de risco. Exemplo, se eu faço a terapia de reposição hormonal, o meu fator de risco para desenvolver o câncer é de 1.2. Se eu sou acima do peso, se eu estou obesa, o meu risco é de 1.4. A obesidade, o risco é muito maior do que a reposição hormonal. Em relação à reposição hormonal, agora é uma dúvida minha e talvez de outras pessoas também. É a de se avaliar o custo-benefício? Com certeza. Sim. Porque é um fator de risco, mas às vezes a reposição hormonal é o caminho. Eu acho que é igual a Raquel está falando. A reposição hormonal é um fator de risco. Então vai aumentar seu risco, vai sair de 1 para 1.2. Então aumenta o risco de desenvolver o câncer de mama, sim. Mas o que adianta? É um aumento tão pequeno e o que adianta você não fazer a reposição hormonal para não aumentar esse risco e ter uma qualidade de vida terrível. E a gente hoje em dia tem um fácil acesso ao mastologista, aos exames de imagem, a mamografia. Todo ano tem aqui essa campanha. Então a gente sempre consegue fazer os exames. Eu acho que se a paciente tem indicação de fazer a reposição hormonal, eu acho que deve fazer a reposição hormonal e sempre não esquecer de fazer os exames de rastreio. É lógico que tem casos que vão sumando vários riscos e aí talvez não seja o ideal fazer. E aí o próprio médico vai contraindicar. Por exemplo, a paciente mutada que tem um risco que a Raquel falou é aquele hereditário que herdou. Fazer a reposição hormonal em algum desses casos é muito específico. Na grande maioria dos casos eu acho que deve ser acompanhado e fazer reposição hormonal. E é legal a gente falar disso para não ter essa confusão, não gerar esse mito lá. E a outra coisa é que reposição hormonal é diferente da onda do chip, da beleza de implantar hormônios. É bem diferente. A reposição hormonal ela tem indicação precisa. Então a mulher menopausada parou de menstruar e começou os sintomas de fogachos, aquelas ondas de calor. E aí quais outros prejuízos que ela tem? Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de oxoporose. Então para essas mulheres, essas mulheres terão benefício em fazer a reposição e aí o quanto antes fizer para também o quanto antes parar. E aí elas têm benefício, diminui o risco de todas essas outras coisas. Agora, não tenho fogacho nenhum, eu não tenho, meu osso está perfeito, não tenho oxopenia, está tudo certinho, por isso que é importante o acompanhamento do médico. Não precisa repor, né? Por isso que tem que ser avaliado caso a caso. Mas aí agora eu fiquei com outra dúvida em relação a esses outros hormônios, né? Esses mais voltados para a beleza. Tem estatísticas apontando a contribuição disso para qualquer tipo de câncer? E aí eu nem acho que vai ter a ver só com... E aí sou eu que acho, vocês que vão me responder, né? Que talvez não tenha a ver só com câncer de mão, mas talvez com outros cânceres também, né? Então é complicado porque primeiro que esses chips você não tem acesso ao que é utilizado, são várias, né? Medicações, vários hormônios, nem a dose exata. E é difícil ter trabalho para comparar porque é difícil alguém para se submeter a esse tipo de trabalho, né? Então a gente tem trabalhos com a reposição hormonal. Isso aí já está bem definido, esses trabalhos. Mas para esses chips, não. Só um ponto, eu acho, sobre a reposição hormonal ainda, né? Que é uma coisa muito frequente no consultório. É a paciente vir até a gente com indicação de fazer a reposição hormonal, mas com o nódulo na mama. O nódulo birratis 3, que o risco de ter ser câncer é muito baixo. Ela vem perguntar, Pedro, mas eu posso fazer reposição hormonal mesmo com esse nódulo? Vale lembrar que a reposição hormonal não aumenta o risco desse nódulo virar câncer. Aumenta o risco de desenvolver um outro nódulo e esse nódulo sim ser câncer. Então, na maioria dos casos, ter um nódulo com características benignas na mama não contraindica o uso da reposição hormonal. Legal, muito bacana. E nem, também é interessante puxar outro assunto de que eu tenho nódulos e aí eu estou acompanhando, é bem comum, há vários anos eu acompanho nódulos birratis 3. Então, aí a Natália vai saber bem, né? O nódulo birratis 3, após dois anos estar no estado, ele já reduz a classificação e aí já não exigiria acompanhamento de seis em seis meses. Mas o detalhe que eu queria falar é que esses nódulos, na maioria, na grandissíssima maioria das vezes, não vão ser o problema. O problema são os nódulos novos que vão aparecer, né? Então, algumas pacientes falam assim, poxa, eu tinha um nódulo, acompanhava, não adiantou nada. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquele nódulo você acompanhou, ele não tinha característica suspeita, por isso que ele está lá quietinho, a gente não vai mexer nele, por isso que inclusive nem tem indicação de retirar esses nódulos, porque outros nódulos podem aparecer e você não vai retirar todos e não te diminui o risco de aparecer câncer um dia na vida. Porque o problema maior vai ser um outro nódulo que já vai aparecer com suspeição ou que é menos comum, mas que pode acontecer aquele nódulo cresceu, se transformou e aí também a gente vai indicar biópsia, né? Legal, interessante. Então já sabemos o que é campanha, já sabemos o que é o câncer e antes da gente entrar na questão do tratamento, eu queria que a gente pudesse falar assim, quais são os sintomas, como que a gente vai diagnosticar, óbvio, que eu acho que o preventivo tem aí, mais à frente a gente vai falar sobre a frequência desses autos cuidados, mas quais seriam os sintomas que vão me dar indícios que eu preciso me preocupar com o câncer de mama? É, a gente não quer que tenha sintomas, né? Na verdade é pra você não ter nada. E acompanha é pra isso. Isso, porque se você esperar, e essa é a nossa grande luta, né? De insistir tanto em fazer a mamografia, mamografia é o único exame que diminui mortalidade no câncer. Por quê? Porque diagnostica precoce, se eu tenho nódulos precoces, câncer precoce, eu trato menos, igual o Pedro falou, e aí a sobrevida é muito maior e vai ficar curado. Então, a gente quer que não sinta nada e aí você vai fazer o seu exame porque estava na hora de fazer. Mas quando aparecem sintomas, o principal é nódulo palpável, né? Algum carocinho na mama palpável. E aí, como que a pessoa perceberia isso? No autoexame. Por isso que a gente fala que o autoexame, ele deve ser feito como uma forma de autoconhecimento pra gente perceber qualquer tipo de alteração na gente. Por quê? Faço mamografia todo ano, mas entre um e outro, eu tô percebendo alguma coisa de diferente, opa, vou ter que voltar no meu médico antes. Acontece isso. E aí é bem legal que a pessoa faça isso. Mas o autoexame jamais vai substituir a realização do exame, porque se a gente esperar o nódulo ficar palpável a ponto, né, de eu percebê-lo no autoexame, ele vai estar muito maior do que perceberia pela mamografia. Acho que vale a pena também fazer uma pontuação sobre o autoexame, que era algo que eu vou conversar sobre mais à frente, mas já que entrou. Tem uma forma de fazer o autoexame, né? E talvez nem toda vez que eu apalpar alguma coisa vai ser um indicativo de câncer. Então, fazer o autoexame com muita consciência, né? E de preferência, pedir uma orientação do seu ginecologista ou do mastologista de como fazer esse autoexame, pra que também não crie ali fantasias e a gente comece a se... Como a gente faz com a automedicação, né? A gente faz o autodiagnóstico e aí pode também trazer mais consequências. Eu falo na minha área, né? Consequências emocionais danosas e... Enfim, né? Não deixar de consultar o médico até pra ser orientado em como fazer o autoexame. Doutor Pedro, ia falar alguma coisa? Não. Essa questão do autoexame é muito polêmica, que é justamente o que a Raquel falou. Antigamente, tanto é que tem muito ah, outubro rosa, se toque e se cuide. O autoexame é fundamental pro autoconhecimento, pra mulher se autoconhecer e conhecer seu corpo. Não existe uma técnica que deve ser feita. Você deve palpar realmente na hora que tá tomando banho, pelo menos uma vez por mês, se conhecer. Pra conhecer seu corpo justamente porque se você tiver algum nódulo, se você sentir alguma diferença, você procurar fazer o exame antes. Mesmo que você tenha feito o exame um mês atrás. Se você se perceber o nódulo, você vai fazer o exame antes. Então a gente vai adiantar esse exame. Mas não existe uma técnica que tem que ser feita daquela forma. É a forma como a mulher, a paciente, se sentir mais confortável. Desde ao passe, conhecer. O foco do autoexame é justamente esse. Conhecer porque se tiver alguma coisa de alterado, eu consiga detectar o quanto antes e ir no mastologista. Um dado importante em relação ao autoexame, não é ele que vai definir a frequência com que a gente faz os exames de rastreamento. Não é você fazendo o autoexame achando que está normal, que vai deixar de fazer mamografia. Isso daí é a frase mais importante. Não é o autoexame que define conduta de rastreamento. É muito importante uma coisa não anular a outra. Precisa ter muita consciência de que o autoexame pode ser um complemento ou uma ajuda rotineira de fácil acesso que você pode fazer a qualquer tempo. Mas em hipótese alguma, isso vai anular a necessidade do rastreio, do preventivo, das consultas e de tudo mais que está ali. Sobre o autoconhecimento, eu acho muito interessante. A nossa cultura de alguma forma ela tem muitas dificuldades e muitos desafios para lidar com o próprio corpo. E como é importante o autoconhecimento porque a gente pode eu não vou nem falar prevenir, mas talvez se antecipar várias outras doenças porque eu sei me ouvir, eu sei me perceber, eu sei que alguma coisa não está no lugar e a gente é tão a nossa cultura e os tempos modernos um pouco mais tão voltado para fora para a beleza, para a estética, para o que o outro pensa de mim, como vão me ver, como vão me achar que eu vou esquecendo de olhar o para dentro e até nessas questões orgânicas, questão emocional sem dúvida nenhuma o para dentro é fundamento, mas a gente vê que até nas questões orgânicas o para dentro é fundamento. Com certeza, se conhecer é fundamental. Gente, o papo está interessante, vamos fazer um intervalinho e logo, logo voltaremos com mais um bate-papo das seis e o programa hoje é sobre câncer de mama. e aí e aí e aí Obrigado.